Oi, gente! Tudo bem? Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí. Meu nome é Natália, eu moro aqui em Saskatoon, no Canadá, já faz um tempo. E hoje eu trouxe pra vocês um vídeo bem importante que vocês me perguntam muito lá no meu Instagram, me perguntam muito aqui também no YouTube. E eu vou falar sobre como alugar uma casa em um apartamento aqui em Saskatoon. Então, quais são os passos que vocês devem fazer pra alugar um apartamento com segurança? Então, assim, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender é onde nós vamos encontrar. Quais sites que a gente entra pra achar essas casas ou esses apartamentos que nós temos aqui, né? Aqui em Saskatoon, como eu já disse em alguns vídeos, é uma cidade a um tanto com custo de vida baixo. Então, você encontra várias coisas, coisas boas por um preço muito bom, né? Mas qual site que a gente entra, então? Existe aqui, tem uma listinha ali embaixo das coisas que eu vou estar falando, então às vezes eu vou olhar pra baixo pra me ajudar, pra eu não me perder. Então, vamos lá! A primeira coisa que a gente precisa saber é sobre construtora, né? Antes de falar do site, eu vou falar sobre a construtora. Algumas construtoras aqui de Saskatoon, elas constroem as casas e elas mesmas, elas alugam essas casas, né? Então, algumas pessoas me perguntam, ah, tem corretor de imóvel, né? Como é que a gente faz pra entrar em contato com o corretor? Eu entrei em contato com algumas pessoas que eu conheço que já moram aqui há algum tempo e eles falaram que existem, sim, corretores, mas, assim, são mais pra questão de você comprar uma casa, né? A questão de alugar, você encontra, mas não é tão fácil de se encontrar. Porque normalmente as pessoas, o que elas fazem? Elas entram no site como Kijiji, que eu vou deixar todos os links aqui embaixo das coisas que eu estou falando pra vocês, tá bom? Então, na descrição do vídeo vai estar tudo aqui embaixo. Sites como Kijiji, Rent Faster, Point to Home. Então, esses sites, eles são sites que você vai até o site, procura qual é o que você quer, que você quer uma casa, que você quer apartamento, quantos quartos e todas as coisas que você precisa. E você vê, né, os preços, você também tem os preços, tem os bairros e você aluga por lá, né? Você entra em contato com o landlord, que é o dono do apartamento ou o dono da casa e faz o contrato com ele e acaba alugando, então, esse imóvel pra você morar, né? Normalmente, as pessoas fazem dessa forma, né? Como eu disse, então, as construtoras, elas alugam também, mas você também vai ter que entrar em contato com a construtora. É o mesmo processo, todos são os mesmos processos. O que você precisa, então, saber o que tem no apartamento ou o que tem numa casa pra você alugar? Tudo depende da quantidade de pessoas que tem na sua família, claro, mas é importante você saber que existem aqui no Canadá alguns pré-requisitos que é importante pra você saber de alugar algum imóvel. Por quê? Porque nós temos que saber o que está incluso nesse imóvel, né? Aqui, por exemplo, onde eu moro, né? Eu moro num apartamento e aqui está incluso pra nós o aquecedor, né? A gente tem uma lavanderia interna, porque algumas lavanderias, elas não são dentro do apartamento. Existem lavanderias no prédio, né? Que são compartilhadas. Então, assim, existem vários requisitos que é importante você saber antes de você estar alugando esse imóvel. Eu coloquei ali algumas coisas que eu acho importante compartilhar com vocês. Por exemplo, acho que a lavanderia, como eu já mencionei, é algo bem importante. Se você não quiser compartilhar sua máquina de lavar, então você precisa pensar que o seu apartamento, o seu... na verdade, mais em apartamento, né? Você tem que ter a lavanderia ou a máquina de lavar, a máquina de secar dentro do seu apartamento. Então, quando você for alugar, se você quer esse requisito, você precisa também perguntar pra pessoa, né? Ou incluir lá nos requisitos do site, que é algo que você quer no seu apartamento ou na sua casa, que provavelmente na casa sempre vai ter, né? E também, você tem que ver se a água está inclusa ou não, se o aquecedor está incluso ou não, se a energia está inclusa ou não. Então, por exemplo, aqui na minha casa, a gente paga energia à parte. Então, a energia não está inclusa no nosso aluguel mensal, certo? Então, é pagado à parte. E eu acho legal também você saber, se você tiver cachorro, você tem que colocá-la pet friendly, porque muitos apartamentos e muitas casas não são pet friendly, eles não aceitam animais de estimação. Então, assim, cachorro ou gato. Então, se você tem um animalzinho, você também tem que se formar sobre isso, tá? Também tem que perguntar se é pet friendly ou não, certo? Eu acho legal também compartilhar que eu coloquei aqui, que a maioria dos apartamentos e da casa, aqui em Saskatoon, né? Em geral, Canadá, um pouco também, que eles vêm com móveis na cozinha e no banheiro. Então, geralmente, assim, eu acho muito difícil você encontrar, né? Uma casa que não venha com móvel na cozinha. Então, assim, sempre vai vir com móvel na cozinha, todos os móveis da cozinha completa. Alguns tem lavanderia, outros não. Lavanderia não lava louça. Então, você também tem que saber se tem lava louça ou não, se você faz questão se tem lava louça. Alguns vêm com micro-ondas, outros não vêm com micro-ondas. Tem o fogão, né? Sempre vem com o fogão. Mas também tem aquele fogão elétrico que é só reto, não tem aqueles araminhos assim, sabe? Então, assim, tudo depende, né? Você tem que saber aquilo que você quer pra você, certo? E, claro, quanto mais sofisticada a casa, né? O apartamento também vai elevar mais o preço. Também os bairros, né? Como eu já mencionei em outros vídeos, aqui em Saskatoon estão tendo novos bairros, né? Novos bairros que são preparados pra receber a população, né? Eu acho muito bacana isso, que são bairros, assim, falando, contando com o centro, né? Tirando o centro com o raio, assim, do centro. São em torno de 15 minutos, né? É dentro da cidade, mas são mais nas beiradas da cidade. Esses bairros estão preparados pra receber as pessoas. Tem escolas, tem supermercados, tem lojas, né? Então, assim, isso é bem bacana. Às vezes você não precisa morar no centro pra você ter essas coisas. Às vezes não, com certeza. Você não precisa morar no centro pra ter essas utilidades. Você pode morar em volta da cidade, num lugar mais calmo, e ter tudo isso que, às vezes, a gente precisa próximo da nossa casa, né? Além disso, gente, além de tudo isso que eu já falei, é importante a gente saber quando a gente vai alugar um apartamento, uma casa, a quantidade, o tempo que vai ser o seu contrato, né? Porque existem contratos, né, de mais variados meses. Então, assim, às vezes tem de um ano, às vezes tem de seis meses, às vezes tem mensalmente. Tem gente que, depois de um ano, por exemplo, começa a fazer mensalmente, né? Se você quiser sair do lugar. Então, assim, você também precisa saber a questão do contrato, com quanto tempo vai durar o contrato da sua casa, do seu apartamento. Porque é o seguinte, se você, às vezes, faz um contrato muito longo, faz um contrato de dois anos, você tem que entender que, pra você quebrar com esse contrato, né? Às vezes você quer sair, você não gostou muito do ambiente, você não gostou muito ali do lugar onde você alugou, você provavelmente vai ter que pagar alguma coisa em referente aos meses que você não tá morando lá, né? Então, assim, é sempre importante você saber sobre o contrato, tá? E falando em alugar, questão do contrato, normalmente, tá? Aqui nós temos um... um depósito de segurança, tá? Esse depósito de segurança, normalmente, também é o valor do aluguel. Então, no primeiro mês, você vai pagar, vamos dizer, dois aluguéis. Um é o depósito de segurança, e um, realmente, o aluguel. Esse depósito de segurança, ele é importante no apartamento, na casa, porque, se acontecer algum imprevisto, né? Se as paredes sujarem, acontecer qualquer coisa dentro do apartamento, é usado desse valor pra arrumar, né? O que foi estragado quando você estiver saindo da casa. Ou durante, também. Então, assim, a gente já ouviu, assim, casos que já teve, né? Que a pessoa, às vezes, devolveu só metade quando você saiu, né? Porque, por exemplo, você vai fazer um... Vamos dar só um exemplo. Você paga mil dólares ali de depósito de segurança. Às vezes, quando você sai do apartamento ou da casa pra mudar pra outro lugar, aconteceu alguma coisa, né? Vamos dizer, estourou um cano, sei lá. Aconteceu alguma coisa. A parede tava muito suja. Você fez um buraco na parede, não sei. E aí, precisou desse dinheiro. Vamos ver, metade desse dinheiro pra fazer esse reparo. Então, você vai receber só metade no final. Só 500 dólares, no caso, né? Que é o exemplo que eu citei. Quando você sair. Mas, se a sua casa, o seu apartamento estiver tudo bem, tudo não aconteceu nada, ela estiver tranquila, né? Não tiver nenhum problema, provavelmente, eles vão devolver esse dinheiro que você pagou no começo do seu aluguel. Tá? No primeiro mês ali, esse depósito de segurança. Quando você sai da casa, você recebe, novamente, esse valor. valor, tá? Então, isso é bem importante vocês saberem. É bem legal, assim. E que se... Porque, às vezes, algumas pessoas, elas pensam assim, ah, vou pagar só o primeiro aluguel, né? Sei lá, mil dólares. Aí, tipo, pá! Você precisa pagar dois mil dólares. E, às vezes, a gente não tem esse valor, né? Então, por isso que eu queria deixar aqui no vídeo pra vocês saberem sobre esse depósito de segurança. Tá bom? É, o que mais? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, galera, era mais ou menos isso que eu queria compartilhar com vocês, então. Né? Eu espero ter ajudado um pouquinho, né? Vocês me perguntam muito sobre aluguel. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Então, como eu disse, vocês entram nesses sites aí, esses três sites, e pode confiar. São sites que as pessoas publicam as coisas. Claro que a gente sempre tem que estar com o pé, um pezinho atrás de tudo. Então, pesquisar bem, buscar bem, ver quem é a pessoa que tá alugando, né? Ver lá os históricos da pessoa, né? E, às vezes, você tá no Brasil ainda, né? A gente também, quando tava no Brasil, a gente alugou do Brasil. Então, assim, se você quiser esperar pra chegar aqui, eu aconselho vocês a ficarem num Airbnb durante uma ou duas semanas, né? Até acharem alguma coisa que vocês querem, que vocês gostem, ou ficar no hotel, onde vocês preferirem, se vocês tiverem esse medo de alugar estando no Brasil ainda. Mas, de tudo mais, era isso que eu queria falar. Grande beijo, fiquem com Deus. Eu espero realmente que esse vídeo tenha acrescentado no conteúdo de vocês pra mudarem pra cá. E é isso aí, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau!